Caparim, mas se título fosse garantia, né, de, 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 você chega, eu te coloco um título e da partida ali você passa a ser aquilo. No passado existiam os comendadores, né, os comendadores, na verdade, você comprava um título de comendador e passava a ser um comendador, né. Isso sabemos, né, na atualidade, que não significa absolutamente nada, né, porque os títulos, eles não, você para carregá-los com propriedade, você tem que construir aquilo para que você seja e não esteja, é diferente, essa é a grande diferença.